Trabalhamos com transcodificação de televisor, concertos em DVDs, aparelho de som, vídeos cassetes, filmadoras, computadores, potências, mesas de som, equalizadores, amplificadores, caixas de som. Mostra a entrega em sua residência, atendimento pelo fone 3024-9291 e 3323-6823, Avenida 7 de Setembro, 3485, Curitiba, Centro. Muito bem, 21 horas e 38 minutos, 21 e 38, você pode continuar ligando no 3642110 e participar aqui da nossa programação. Falando aqui mais uma vez do Bar e Lachonete Tio Dega, Bar e Lachonete Tio Dega, aos sábados e domingos, você encontra aquela costela assada no capricho, costela assada, pernil, frango, paletas, salgados e bebidas em geral. Aceitamos a encomenda, você pode ligar agora, 9996-8537. Ouva pessoalmente na rua Emílio Romani, número 35, Vila Verde, Cidade Industrial de Curitiba. Um abraço para o meu amigo Marciel, também a Dona Maria, que está ouvindo o programa lá na Vila Verde. Um abraço para a minha amiga Elisete. Alô Elisete, um abração para você e para toda a sua família. Obrigado pela audiência aqui no programa Festa Sertaneja 21 e 39. Vamos mandando o programa para a Tereza, também para a Dirce, lá no Jardim Urano, para a Miquelina, para a Ana, para o Ivo Borte, para o Sumarra e para o Slobodjão. A Tereza, quem está ouvindo o programa também, lá no Tupi, a minha amiga Inês. Alô Inês, um abração, obrigado pela audiência aqui no programa Festa Sertaneja. Um abraço também para a Luzia e para a Lende, que está ouvindo o programa lá no Xanguilá. Queira abração. Alô Ismael, alô Dona Adriana, lá na Vila São Pedro, queira abraço. Para você matar a saudade, Léo Canhoto e Robertinho cantam aqui na Iguaçu. Meu telefone, quando marca 21 horas e 40 minutos, roda. Estou acostumado a olhar lá no Tereza Mãe do Reloj.